Ih, não tava gravando. Olha lá, agora tá bom, porque aqui tá pegando também o seu... Vira o boné pra trás, só pra pegar seu rosto. Tá gravando. E aí galera, aqui é MC Fael, tá ligado? Alô galera do YouTube, aqui é MC Fael. E eu tô mandando aí, tá ligado? Tô participando do clipe, MC Beus Doido, Tocando a Ferida. E meu papel na parada é o bandido mais cabuloso que tem lá, certo? Blusa vermelha, calça jeans, boné preto, boné azul. A bolsa tá boa aí. Vai continuar falando, Zé, sua voz tá no fundo. Boné azul, certo? Então é isso aí, nossa equipe é fortalecer mesmo, o clipe sai bom. Graças a Deus, fé em Deus, tudo vai dar certo. Valeu!